E aí galera, estamos iniciando os trabalhos aqui agora e estamos aqui com essa nave, lançamento aqui da Chery, o novo Arizo 6 Pro, um cedão muito top, muito inovador, com vários detalhes, muitos detalhes bem bonitos, legais aí, detalhes de lanterna em LED, farol em LED, muitas coisas novas. O nosso cliente trouxe aqui para nós fazermos o envelopamento de teto aqui, ele já tem esse teto solar aqui, aí vamos adesivar, vamos envelopar o teto aqui, as colunas, o retrovisor, fazer um trabalho bem chique aqui. Estou fazendo o serviço antes aqui, para a galera acompanhar aqui como ele chegou aqui na loja e agora vamos fazer todas as nossas personalizações aqui, as alterações, que vai ficar muito top. Vamos ver como é que vai ficar galera, bora lá! Finalizado hein galera! Olha que top ficou essa nave hein! Show! Envelopamento Black Piano, adesivo preto brilhante, aqui que colocamos agora no Arizo, os detalhes aqui ficou muito show! Aqui ó, fizemos o corte com a linha, né, para não marcar a lataria do carro, o acabamento, todos os detalhes aqui que tem contato de estilete, nós não utilizamos estilete, é tudo linha de corte, para dar um acabamento mais perfeito, e se um dia for remover o adesivo, não vai ter marca de estilete, não vai ter nada detonado. Fizemos também aqui ó, o envelopamento do retrovisor, o menino falou que deu bastante trabalho, porque ele é bem curvo né, quando tem bastante curvo assim, o instalador aí tem que ter um talento a mais aí. Mas olha como ficou show hein! O cliente ficou contente, ele já tinha uma foto de um que ele tinha visto na internet, aí ele trouxe para nós e colocamos o envelopamento de teto, ficou bem legal, o resultado final gostei bastante ó, com nota 10. E também colocamos aqui a película nanocerâmica, que é aquela película térmica, aqui colocamos no G20, ficou bem legal, além de ele ter aquela proteção térmica, ele também tem uma visão melhor de quem está do lado de dentro, e ele dá uma fechada maior para quem está do lado de fora, muito legal. Então colocamos a película térmica, ela retém o calor, segura o calor, e aí é muito bom esse firme, com garantia aí de 5 anos, e é top! Nesse Arizo, vou até deixar uma imagem agora aqui, de um kit de adesivos né, um kit de protetor, que esse carro aqui originalmente ó, ele vem com essa tela aqui muito top, e ele vem com todos esses detalhes aqui, no black também, black piano, então dá para colocar uma película protetora, que aí vai proteger todos esses detalhes, tanto aqui do painel, quanto ali do painel de velocímetro ali, aqui no console, dá para nós colocarmos um adesivo black aqui também, para combinar com todos os detalhes. E essa multimídia aqui também, dá para tornar ela Android, ou colocar um desbloqueio nela, nós já temos o kit, é só chamar, nós temos o kit de Android Box, que aí você pode ter o acesso a YouTube, o Waze, Spotify, acesso à internet, acesso ao Globoplace, os aplicativos que você mais gosta, e também fazer o espelhamento do seu celular nele também. Muito top esse Arizo hein galera! E galera, nós temos vários outros acessórios, para equipar o Arizo 6, nós temos também frisos laterais, para proteger, porque ele tem essa lateral bem vincada aqui, é interessante colocar um friso aqui, para ter uma proteção maior, porque às vezes nem a gente, às vezes deixa o carro estacionado, alguém abre a porta acidentalmente, e acaba vincando, e como ele tem esse vinco muito expressivo, bonito, então é legal colocar um friso lateral, para dar aquela proteção. Também temos os parafusos antifurto, da roda, para dar aquela proteção, também. Temos o protetor de cárter, para proteger a parte inferior dele, bem legal. Também nós temos aqui o engate reboque, o engate reboque traseiro dele aqui, para quem quer tracionar alguma coisa ou puxar, ele traciona até 500 kg, então dá para colocar um engate de qualidade aqui, muito top. Calhas de chuva, tapetes internos, tapete de porta-malas, nós temos também. E se quiser dar um destaque a mais, para quem acompanha nosso canal, nós temos o kit de neon, que vai tudo nesses detalhes. Ah não, esse carro eu já tenho, me pegou de surpresa. Ele já tem o neon aqui galera, olha que show. É bem discreto, por isso que eu não tinha visto, mas ele já tem o kit de neon. Mas se quiser colocar as soleiras da porta aqui, nós temos de LED, temos resinado, temos em aço, opção é o que não falta. Beleza galera, vou finalizar o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram, e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.